Quanto custa para manter um Volkswagen Jetta Trendline TSI 1.4? Para você que está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento, vem comigo que nesse vídeo vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, vamos falar de consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Mais especificamente aqui estamos falando de um Volkswagen Jetta Trendline 1.4 TSI, a gasolina e câmbio manual, ano 2016 aqui, é o Jetta de sexta geração na sua versão de entrada, com câmbio manual. E começando pelos custos envolvendo a compra de um carro desse, para todos os preços que eu vou falar nesse vídeo, foram cotados em junho de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$64.731. Já a tabela FIP, um pouco acima desse valor, R$68.601. Então o que esses dois valores aqui nos mostram, é que para as condições que eu mencionei, de conservação, de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido, até mesmo um pouco abaixo da tabela FIP, até porque não é um carro numa das suas melhores versões aí, com relação à procura no mercado, né? Então é dessa forma. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano tem R$258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se tiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrada em torno de R$300. Então já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, né? Que é o maior valor, vamos pegar na pior das hipóteses que você paga em tabela FIP nesse carro. Você vai desembolsar então R$69.159,71 para já ter esse veículo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o carro aí já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhida uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP. Então para um carro desse fica em R$2.744,04. Falando da taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano também aqui no meu estado é de R$39,36. Seguro, que também é bem interessante pensar em fazer para um carro desse. Aqui para veículos com até 10 anos de fabricação, eu costumo estimar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Ficaria em R$3.430,05, mas lembrando que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, dos que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora da inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, Para isso, vamos voltar lá em junho de 2021 e pegar o valor de tabela dele, FIP, que era de R$64.328. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele está com uma média de R$1.424,33 inflacionado por ano. Então ele inflacionou a cada ano nos últimos 3 anos uma média de 2,21%, Ou seja, pouco mais de 6,6% inflacionado comparado com 3 anos atrás. Ainda está mais caro, mas é um carro que está bem próximo do valor de tabela daquela época. E isso já é bem positivo, melhor do que vários outros veículos. Justamente porque é um carro que cai mais de preço nessa versão em específico. Então ele tem uma tendência de desvalorizar um pouco mais. Mas com esse histórico mais recente que tivemos aí de variação de preços, foi bem atípico, não dá para usarmos ele para estimar como vai ser o preço dele daqui a 3 anos. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Vai dar um total médio anual de R$6.213,45, o que dá por mês R$517,79, que você vai ter que separar do seu orçamento para ter um carro na sua garagem, com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele, e sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Jetta 1.4 TSI 2016? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobreck, ficaram em R$285,00. Par de discos de freio dianteiros Freemax R$680,00. Kit de velas da NGK, e aqui ele usa as velas com eletrodo com composto de platina, ficam em R$345,00. São um pouco mais caras, mas têm uma durabilidade maior, então acabam se pagando no médio e longo prazo. Pneus medidas 205, 55, 16, encontrei os quatro Continental Power Contact 2 por R$1.556,00, preço na média, se trata no diário 16. Óleo de motor, especificação aqui da Volkswagen, para esse ano o modelo, e esse motor aqui TSI 1.4 gasolina, é um óleo que deve atender a norma VW 500 e 200. A título de curiosidade, esse é o único motor que, depois de 2014, ainda usa essa norma mais antiga. Até 2016 ali também, apenas. E é um motor que pega exatos 4 litros com a troca do filtro. Então, cotei aqui um Shell Max Performance 100% sintético, API SN VW 500 e 200, sai 5W 40. R$240,00 esses 4 litros. E é muito importante, quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar se os donos anteriores usaram esse óleo específico correto para esse motor, porque é um motor que não aceita outro óleo que não seja esse especificado pela montadora. E como você vai descobrir isso? Verificando o histórico de manutenção, se foi feito dessa forma, verificando também se você conhecer, souber aonde foi feita as revisões desse carro, oficina, né? Também tentar entrar em contato para verificar como é que foi o histórico de manutenção desse carro. E não só isso, estar olhando um carro desse para comprar, é bom verificar também toda a parte de documentação, se ele não vai ter nenhum impedimento ali, que possa, inclusive, te dar transtorno quando você for transferir esse carro para o seu nome. Verificar toda a parte estrutural, ver se ele não passou por nenhuma colisão séria, que inclusive possa comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens organizados num checklist para te ajudar a fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book como avaliar um carro usado ou guia completo. Falando agora da correia de acessórios, encontrei a Genuína Volkswagen por R$ 257, aqui o preço só da correia, sem tensor incluso. E esse motor TS 1.4, ele é sincronizado por correia dentada de longa duração. E aqui eu encontrei um kit de correia dentada, mais tensor e polia auxiliar Genuínos Volkswagen por R$ 358, não é um kit caro, considerando aqui a qualidade, considerando a especificação aqui, que é um motor também com duplo comando de válvulas. Falando de filtros, encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 75, filtro de óleo R$ 79, filtro de combustível, R$ 223, é mais caro, porque aqui é o motor monocombustível, apenas a gasolina, ele usa um filtro diferente, de metal. E o filtro de cabine ficou em R$ 50. Amortecedores, eu cotei os quatro aqui da Morron, sendo que os dianteiros são no modelo GAS Premium, e os traseiros OE Spectrum. R$ 1.773, sem kits de coxinhas, batintos coifas, aqui o preço só dos quatro amortecedores, eu diria que um preço ainda aceitável para um sedã médio. E como estamos falando de um veículo com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então somando aqui, a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Jetta, fica em R$ 5.921. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, pegando um carro desse bem cuidado, com as revisões em ordem, daí a importância de você fazer uma boa avaliação, antes de fechar negócio. Num primeiro momento, talvez você faça só uma troca de óleo do motor com filtro, mais para frente talvez venha uns dois pneus, um kit de velas. São custos que você vai tendo ao longo dos anos que você tiver com esse carro. Esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato, falando de outros carros, e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso, eu vou deixar uma playlist completa com centenas de vídeos nesse mesmo formato, ao final desse aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Jetta. Agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está na média de 5,69 litros. Tanque de 55 litros de capacidade, fica em 312 reais, 95 centavos para enchê-lo. Falando de consumo, para isso eu peguei dados oficiais aqui de época para passar para você. Na cidade é um carro que faz incríveis 11,3 quilômetros por litro. Na estrada 13,9. Lembrando que consumo real é diferente de consumo oficial do inmetro. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, você pode conseguir números piores ou até melhores do que esses oficiais. Mas ainda falando em dados obtidos sob condições controladas, agora em autonomia, com um tanque cheio dentro de cidade, esse carro tem um alcance de 622 quilômetros. Já na estrada, sobe para 765 quilômetros. É um tanque de porte médio com um consumo muito bom de combustível. Então, é um carro que você consegue fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas falando agora de lista de equipamentos, é uma versão de entrada do Jetta nesse ano modelo Trendline. O que vem de série nesse carro? Olha só. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, quatro airbags, sendo os dois frontais, mas os dois laterais, além de freios ABS, cinto de três pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, lanterna traseira de neblina, isofix, assistente de partida em rampa, sistema de vetorização de torque e sensor de estacionamento de anteiro e traseiro. Além do sistema de som, que também era de série, leitor de CD, USB, Bluetooth e espelhamento para celular. Olha só. 2016, versão de entrada seda médio, vem até com a central multimídia já de série, bem legal, bem interessante, é um carro que vem muito bem equipado. Perde em alguns detalhes aqui ainda, por mais que seja uma boa lista de equipamentos, ele fica devendo pelo menos um opcional de ar-condicionado digital, que vários concorrentes entregavam, além do volante multifuncional, que também não tinha disponível nessa versão Trendline. Então assim, ele falta alguns mínimos, mas ele entrega muito em outros quesitos aqui, em vários sistemas de tecnologia embarcada. Então eu diria que ainda assim, é um carro com um bom nível de equipamentos, mesmo na versão de entrada. Mas falando de conjunto mecânico, que é um grande ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele vem equipado com o motor da linha EA211, é o TSI 4 cilindros 1.4. Já fiz um vídeo completo, falando só sobre o projeto desse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado. Vou deixar o link na descrição aqui para você conferir, mas vamos resumir aqui para você. Duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado com corredentada de longa duração, já vimos o preço aqui do kit. Além de variador de fase para os dois comandos, então é um carro que já naturalmente ele vem mais esperto um pouco em baixas rotações, e além disso ele conta com injeção direta de combustível e turbo compressor. Então é um motor muito potente, muito torcudo, já ali numa faixa bem baixa de giros. Em números ele entrega 150 cavalos de potência a 5.000 rpm e um torque de 25.5 kg força a metro a 1.500 rpm. Então ali, pouco acima da marcha lenta, você já tem à sua disposição toda a força, todo o torque que esse motor pode entregar. E para um sedã médio de 1.285 kg ainda não é tão pesado, a relação de peso-potência fica em 8.6 kg por cavalo. E com esse poder de reação tão bom que ele tem, o 0 a 100 é executado em 8.6 segundos. Então é um carro muito ágil, muito esperto, com certeza. Ainda mais você podendo trocar as marchas de forma manual, controlando ali a velocidade das trocas. Aqui ele vem com o câmbio de seis marchas, é o MQ256F, de engates bem justos, precisos e bem escalonado para aproveitar todo esse torque em baixo. Então ele tem uma sexta marcha bem alongada, ele tem as outras marchas um pouco mais encurtadas quando você precisar de resposta, precisar de desempenho. Então é um carro de desempenho muito bom, bem interessante. E com certeza. Suspensão, McFest na dianteira e Multilink na traseira. Então aqui ele vem com um sistema mais refinado no eixo traseiro, entregando mais conforto e estabilidade. Assim como no sistema de freios, que são a disco nas quatro rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Direção elétrica, como já mencionei. E o porta-malas tem ótimos 510 litros de capacidade. Ótimo para um sedã médio, dá para levar bagagens da família toda, ainda sobra espaço. E ainda vem com o banco traseiro rebativo e bipartido. Então dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga, caso seja necessário. Mas falando aqui dos pontos positivos principais de você pegar um carro desse, é sim o seu motor bem confiável, resistente, ainda mais. Se você pegar um carro com um bom histórico de manutenção, que tenha sido bem cuidado, dificilmente você vai ter problemas. Entrega um excelente desempenho, com um ótimo consumo de combustível, se tratando do peso de carroceria desse carro. Boa lista de equipamentos, como eu disse, faltam alguns mimos. Também, por exemplo, falta ali um farol de acendimento automático, limpador de acionamento automático, retrovisor fotocrônico, várias outras versões do Jetta e vários outros concorrentes desse carro também já entregavam isso nessa versão de entrada. Acaba não tendo disponível, mas ainda assim, como eu disse, ele entrega vários outros mimos interessantes. Boa estabilidade, bom conforto ao rodar, excelente acabamento interno, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Porta-malas nem se fala, excelente capacidade. E aqui uma boa opção de seda médio, para quem quer um carro também com câmbio manual. Eu sei que a procura por essa configuração hoje em dia está ficando cada vez menor, mas para quem curte a pegada de ter um pouco mais de prazer ao guiar, trocar as marchas de forma manual, pode ver nesse Jetta Trendline uma das melhores opções, com certeza. Ele tem um desempenho melhor do que a versão Comfortline, com motor 2.08V, que é aquele A113, e ele não tem um custo de manutenção tão caro quanto a versão top de linha Highline, com motor 2.0 TSI. Então, é o mais equilibrado para entregar um excelente desempenho, com bom consumo de combustível, e um custo mediano de manutenção, como vimos aqui em vários exemplos de peças. Mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção para você ficar ligado antes de bater o martelo na compra desse carro. Por exemplo, é um motor monocombustível, não dá para abastecer com etanol quando você quiser, se caso tiver uma promoção de etanol, não dá para aproveitar. Além disso, a injeção direta de combustível pode sofrer com carbonização, com facilidade, ainda mais se ficar usando gasolina comum por muito tempo, ou gasolina de baixa qualidade. Esse sistema de alta pressão tem bicos e injetores de alta pressão, bomba de combustível mecânica também de alta, que costuma dar problema, pode dar problema, e se der problema, são componentes caros de serem substituídos. É claro que o Jetta sempre teve peças de acabamento um pouco mais caras, as versões de melhor desempenho também têm uma certa visibilidade maior para roubo, infelizmente, então o seguro de um Jetta sempre acaba sendo um pouco mais caro do que aquela média que eu mencionei lá no início. A central multimídia desse carro, apesar dele V já instalado de série, mas ela tem uma tela pequena e de difícil visualização para o painel, que ele é até relativamente grande, tem um espaço ali para a central maior, aqui nesse Jetta Trendline acaba ficando um pouco estranho a centralzinha com a tela bem pequena. E é claro que você vai ter uma dificuldade maior de revenda nessa versão com câmbio manual. Você vai comprar pelo prazer ao guiar, por não querer um carro com câmbio automático, não querer uma despesa extra com troca do fluido do câmbio, mas você tem que ter em mente que quando for passar para frente esse carro, vai ter que ter mais paciência e provavelmente também vai perder um pouco mais de grana. É um carro que vai desvalorizar mais frente às outras versões que tem no mercado. Mas me diga você, mesmo assim ainda compraria um Jetta desse com câmbio manual? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a se decidir na compra do seu próximo carro. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.